Olá para você que está nos acompanhando pelas redes sociais e pelo site do Diário. O governador Eduardo Leite começa nesta quarta-feira uma rodada de reuniões com as categorias para apresentar o pacote aí que mexe no estatuto dos servidores de todos os poderes, não só do executivo e também altera aí a previdência do Estado, né? Uma tarefa árdua que ele terá pela frente, né? Porque mexe os detalhes ainda do pacote e não se conhece muito ainda, as medidas estão vindo na conta gotas. Mas é certo que ela retira direitos dos servidores, né? Não daqueles que já têm o direito adquirido. Esses não podem ser mexidos nesses direitos, né? Mas para quem está entrando ou quem ingressou no serviço público em 2016, certamente vai ser afetado para essas medidas. Entre elas está aí o fim das funções gratificadas, né? A incorporação das chamadas FGs para aposentadoria, o fim também dos adicionais por tempo de serviço, vai ter alteração no abono família, talvez só os salários, servidores com salários mais baixos vão receber, os mais altos talvez seja extinto, não se conhece ainda todos os detalhes, mas nesta terça-feira ele falou em relação à previdência. Tanto servidores ativos como inativos vão ter um desconto maior nos seus salários, que deve ficar na faixa entre 14% e 18%. Isso ainda é uma questão aí, que ainda vai dar muito pano para a manga, esse grande embate certamente vai dar na Assembleia, os projetos devem chegar até 31 de outubro na Assembleia, e lá que vai ser o grande embate. Por enquanto, só os servidores estão pagando essa conta aí da grande crise que o Estado enfrenta. E a oposição certamente vai cobrar também, redução de isenções fiscais, o combate à sonegação, mas claro, num momento de crise vai ter que ter muito diálogo e todos os lados vão ter que ceder um pouco. Vamos aguardar esse embate, que vai e promete ser polêmico. Por hoje é só, eu fico por aqui. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto